Vamos ao vivo aqui no Beira Rio, em Porto Alegre. Vale a presença do segundo time brasileiro nas semifinais de uma chave, de um lado, desta Libertadores aberta que promete tanto. Deixa eu dar uma notícia aqui que o jogo autoriza o árbitro. O Everton tocou a enfiada de bola, a chance pra fora! Primeira grande chance do jogo, aí com menos de dois minutos. Sempre muita habilidade da perna esquerda, tentou sair, a tentativa de saída era do Wendel, chegou por baixo, o Arrascaeta, Cerda, aparece, recebe perna esquerda, ele bate bem, bateu pro gol! O Lomba soltou. Guilherme Colorado, partiu o espaço aberto, muito forte o lançamento, direto pela linha. Bola saiu, o Juiz mandou seguir, o Sobe esbateu. Rodrigo Caio cortou pelo meio, está alissando. A bola bateu todo mundo, lá vem cruzamento, a bola batida pra trás, batida pro gol, saiu a esquerda do gol de Diego Alves. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vem chegando, Everton, trouxe pro meio, tentativa, Gabigol, girou o Lomba. Tá faltando um pouco de Bruno Henrique, soltou pro Gabigol, bateu, a bola vai pra fora! Segunda grande oportunidade de... Aí o Inter vem, tenta dar o troco. Vendelso, cruzamento, jogada é perigosa, o toque de cabeça. E o Inter vem pro ataque. O Inter tenta a enfiada de bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jogadores do Inter, cruzamento, toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Inter! São, fez o gesto, atenção, e é gol! Gol! Do Inter! E é assim, tem que gritar duas vezes. Um para o Inter. Consegue mais ter ela. Olha a zona, jogada do Everton pra Bruno. Bateu, explodiu! No peito do Lomba! Carregada, a bola enfiada, corte! Olha! Tenta chegar o Inter, se segura o Flamengo. É perigoso o Inter, a bola batida! Subiu demais! É tiro de meta, Fadi. É importante no jogo nesse momento. Partiu o Inter, enfiada de bola! Partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Tocou pro Gabigol! Bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! GOOOOOOOL! É do Flamengo! É do Flamengo! É do Flamengo! Tocou pro Gabigol tá pedindo! Obrigado.